Eu sei que você que está aí assistindo alguma vez já pensou que gostaria da continuação de algum jogo que você ama muito. E aproveitando esse embalo, a gente preparou uma lista especial de 5 jogos clássicos que mereciam uma continuação. Conferem no vídeo aí. Como eu falei na abertura, Heyterman, você não ficava chateado quando você terminava um jogo daqueles que você tinha aquela imersão toda, jogava com os amigos, se divertia e não tinha continuação? Cara, às vezes sim, às vezes não, porque eu tinha muito medo do que eu fazer na continuação. Eu também, mas se fizesse uma continuação bem feita de um jogo clássico, o que você gostaria muito? Não, aí não tem como discutir, né? Não tem. Aí é só jogar de novo. Exatamente, e esse é o motivo da nossa lista, vamos pra ela. Em quinto lugar, muito antes de Red Dead Redemption, os cowboys do oeste selvagem já mandavam bala pra tudo que é lado. Sunset Riders da Konami era um clássico. Começou nos fliperamas, depois foi pro Super NES, Mega Drive. Todos os consoles da época. É, e era muito legal porque no fliperama você conseguia jogar de 4 jogadores, né? A missão geralmente era gun and run, né? Você andava a fase atirando em tudo que você via se mexendo. Mexeu. Atirava. E você ia atrás geralmente do chefe da fase, que era alguém com uma recompensa, um procurado, né? E era muito legal porque você... a jogabilidade era bem fácil realmente, era só pular e atirar, né? E andar. Por sempre. Mas você tinha também algumas coisas diferentinhas. Tinha a fase do cavalo, tinha a fase do trem, né? Tinha os chefes que... os chefes tinham umas mecânicas diferentes, alguns você tinha uns barris na frente que você tinha que derrubar pra acertar o chefe. Você tinha o índio que defendia os tiros com a faquinha. Clássico, né? Esses personagens que defendiam os tiros com algum acessório ali. É, aí você tinha um que subia e descia da escada lá. Cara, era muito legal. Eu me diverti muito jogando Sunset Riders. Eu sempre quis que tivesse uma continuação. E nunca veio. Não assim, né? Criaram o Red Dead. Não, mas eu queria... você não queria jogar com o Cormano? Cormano. 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 O Bob. Então vamos pro próximo top. Em quarto lugar, esse aqui tá em todas as listas de continuações. Todo mundo sempre quis, todo mundo que teve o Master System jogou isso aqui, eu tenho certeza. Muito porque... isso já tá no spoiler, já. Alex Kidd in Miracle World. Cara, era... fez muito sucesso na época. Exatamente. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu joguei de Master System. E o meu Master System ainda vem com o Hang-On, eu acho, na memória. Não era nem o Alex Kidd, mas foi o primeiro jogo que eu tive de Master System. Sabe que essa é uma tristeza da minha vida, porque eu tinha um fã. Eu queria jogar... Eu queria jogar Alex Kidd e eu tinha Predador. Ih, mas Predador era legal também. Muito bom. Mas Alex Kidd... Alex Kidd era muito mais legal e aí você tinha... Você enfrentava os inimigos, os chefes, né? Que a cada tantas fases você enfrentava o chefe. E aí você resolvia, em vez de resolver na porrada, era no Jockey in the World. Aí você... Era tudo que todo mundo lembra até hoje, né? Aí fazia lá e... E os carinhas eram todos caras escatos, né? O cara tinha a cara de pedra, outro de tesouro, outro de papel. E tinha os fantasminhas e, cara, nunca teve uma continuação. Você teve outros jogos do Alex Kidd. Por algum tempo ele foi o mascote da SEGA. Quando a SEGA... Apareceu o Sonic, eles acharam que o Alex Kidd era meio infantilizado. Ele era aqui um negócio mais radical. E aí, tipo, mais jovem, mais alto astral, assim, elétrico. E aí apareceu... Aí o Sonic tomou o lugar do Alex Kidd. Na sua opinião, se Alex Kidd tivesse continuado como o mascote da SEGA, estaria melhor que tal Sonic hoje em dia? Já tinha afundado no Mega Drive, já. O Tekken já respondeu. Já tinha afundado no Mega Drive. Fazia o... E foi o melhor jogo de Alex Kidd. Exatamente. Depois eles fizeram... Você tiveram sequências e algumas gambiarrinhas, né? Shinobi Ward era uma gambiarrinha, né? De um jogo japonês lá. Eu acho que era Shinobi Kid, exatamente. Mas você teve o High Tech World, que também era uma gambiarra também. Aí você teve o Castelo Encantado, eu acho, também, né? É, do Mega Drive. Os dois... É, o Lost Star era um port do fliperama horrível, horrível. Ah, então chegamos a uma conclusão. Não é problema do mascote, é problema dos caras por trás. É, então, assim, o que a gente queria era o Miracle World 2, não essas outras porcaria que os caras fizeram. Tem o Miracle World 2 feitos por fãs. Esses sim são raiz, true. Eu nunca joguei. Mas se você jogou, deixa nos comentários o que você achou desse Miracle World 2, que faz jus ao legado do pequeno Alex aí, do pobre Alex. Terceiro lugar, aquele jogo dos caras bombados que começavam no cemitério. Power Up, rise from your grave. Altered Beast. Altered Beast, cara. O clássico do Mega Drive. É outro, é o Alex Kidd do Mega Drive, né, cara? Alex Kidd é adulto. Não, é porque todo mundo jogou vinho com o Mega Drive e o Altered Beast, né, cara? É, então, eu quando peguei o meu Mega Drive, que foi ali a mudança, eu tinha o Super Nintendo, troquei por um Mega Drive e uma bicicleta com um amigo. Coloquei a bicicleta na garagem e subi pra jogar o Altered Beast. Foi, cara, foi muito louco, cara, porque eu já tinha visto o Altered Beast no Flipper. Sim. Já tinha dado umas testadas por lá. E ter aquilo em casa pra jogar a hora que quiser, isso era lindo, né, cara? Ligava e pau na máquina. Só virar os capiroto pra caçar o mal. Era muito legal, né? Você tinha toda uma parte mitológica, que não era tão mitológica assim, na verdade. Mas era o Zeus erguendo os guerreiros centurião mortos lá pra salvar Atena e aí eles tinham os poderes de se transformar em animais, né? Homens animais. Então você virava um lobisomem, um homem urso, né? E, cara, era muito bacana, cara. Você tinha que juntar as bolinhas e aí cada vez que você pegava um power-up, você ia ficando mais fortão. Era tipo o soro do super soldado em forma de bolinha lá. Era. Cápsula do super soldado. Cápsula do super soldado. E aí você pegava na última, você virava, em vez de você virar o Capitão América, você virava o Massel. É, você virava o Homem-Fera. Só viável. É, e aí cada um tinha um poder diferente, era um por fase pra você enfrentar o chefe, né? Se você virar dois players era super divertido. Era. Ver quem ia pegar a bolinha de bola primeiro. Era. A fase do drama duas vezes mais. Mas era. Era disputa mortal ver quem ia se transformar primeiro. É, ele teve uma... Vocês podem falar que ele teve uma sequência, sequência pro Play 2. Mas na verdade na sequência ele foi uma reinvenção do jogo e aí não tinha nada a ver de místico. Era biológico, os caras era... Cara, era horrível. Deveria estar naquela sessão, não deveriam ter existido. Deveria estar na... Não deveriam ter gastado tempo produzindo uma porcaria igual aquela. Por favor, Hater May. Ok. Uma porcaria. Não deveriam ter produzido, nunca deveria ter existido e vocês não deveriam nem lembrar dela. É isso aí. Foco no primeirão. No primeirão. Aposto que vocês não imaginariam ter um jogo de corrida. Corrida na lista de jogos que a gente gostaria de continuação. Mas tem, tem Rock'n'Roll Racing. Nossa. Acho que, cara, na boa, pra mim ainda é o melhor jogo de corrida que existe até hoje. É o melhor que tudo que já saiu. Tudo, 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 tudo. Sai daqui. Tudo, ele é sagrado, cara. Sai, sai, sai. Sai, sai, pode de lado. Pode, pode, pode ele. Pode ele que nem se pode com a Ferrari, mano, no Forza. É, é. Não é nem jogo de corrida isso aí. É de corrida, sim. É o melhor jogo de corrida já feito. E infelizmente a gente nunca vai ter uma continuação. É o jogo de corrida que eu gostaria de ter em São Paulo na vida real. Eu adoraria poder tunar meu carro com um... Mísseis. Se alguém falasse alguma coisa, explodir ele. Pô, você... Colocar uma mina, pelo cara. Você passa com uma mina na luta, eu passa... O trânsito de São Paulo já parece um pouco o Rock'n'Roll Racing. Só falta você poder tunar os seus carros e jogar com o Ola. Só, só. Só falta a Black Sabbath também. Black Sabbath. Não, mas trilha sonora, meu carro sempre teve trilha sonora no nível de Rock'n'Roll Racing. Aí, ó. E é uma pena, né? É uma pena que não teve continuação. É, cara, quem sabe? Tá com a Blizzard, né? É da Blizzard. O jogo, né? A gente tem que esperar que algum dia, quem sabe, eles... Já fizeram essa piadinha de poder abrir o Rock'n'Roll Racing. Blizzard só quer saber de Overwatch agora. De vídeo do envolvimento. Jogo de carta. Quem está na BlizzCon agora, eles... Ah, Rock'n'Roll Racing. Não vai acontecer, cara. Eles não querem dinheiro. Eles querem ganhar dinheiro com o Ricardo jogando Overwatch. É, com o Corraia jogando Overwatch. Chegando os gacha dele lá. É isso, cara. É isso. Mas, cara, Rock'n'Roll Racing, pra mim, tem um... Eu até hoje, vira e mexe, pego e jogo ali uma, duas fases, mudo de planeta. Aí, ó. Melhor coisa, cara. Um circuito ali. Se a galera não jogou... Não, se não jogou, procura, joga. Joga do jeito que for. Mas joga. Dá um jeito, mas joga, porque é a experiência de jogo de corrida. É, muito legal. Exatamente. Vamos para... Oi? Versão dos Pernas ou versão do Dekas? As duas. Qualquer uma. Joga uma e depois a outra. Joga HD, feita por fãs, aí, recentemente. Aí, também é boa. Isso aí. Então, vamos para o nosso primeiro lugar. Vocês adivinham o que é? Em primeiríssimo lugar, esse não tá só na lista de que mereciam continuação, mas também na lista de melhores jogos. Tá sempre lá. Chrono Trigger! A gente gostaria de uma continuação de Chrono Trigger. Vocês podem falar, teve Chrono Cross, mas Chrono Cross não é uma continuação. É uma historinha paralela. Eles já falaram que não é um Chrono Trigger 2. São outros personagens. Tem ligação, é uma história no mesmo universo, mas não é uma continuação. A gente gostaria de ver Chrono, Marley, Frog, Robô, tudo de novo. Ver o que aconteceu com eles. Ver se eles derrotaram o Lavos mesmo. 45 finais diferentes. 45 finais diferentes. Voltar para os lugares que a gente já visitou. Revisitar os lugares queridos. Mas você imagina que coisa maravilhosa um Chrono Trigger feito com a qualidade de gráficos que a gente tem hoje, cara. Quase como animação, assim, cara. Não, não. Nem precisava ser isso, cara. Até um remake eu aceitaria do Chrono Trigger 1. Mas eu gostaria de ver um 2. Eles até falaram que teria um Chrono Breaker, que seria uma continuação do Chrono Trigger. A gente tem que colocar um quadro aqui, lendas. Coisas que sempre rodaram na internet, aí boatos e tudo mais. Mas esse até foi mais que um boato. Porque a Score chegou até a pegar o nome Chrono Breaker por um tempo. Só que eles não fizeram nada aí por causa do colar o nome e eles perderam o nome. Só que o legal é que eu acho que o ano passado o criador do Oh Boy fez uma animaçãozinha de Chrono Breaker pra homenagear, né, Chrono Trigger, que ele é muito fã de Chrono Trigger e ficou maravilhoso, cara. Eu só queria aquilo na minha vida, por favor. E aí, cara, olha isso daí. Contrata esse rapaz. Ele é muito talentoso. E aí a gente pode viajar um pouquinho na maionese, né? Algum cantor da hora cantando a música de abertura. Aquela animação incrível de abertura. O Foteibo. O Foteibo. O Foteibo, né? O Kiro no Kageyama cantando a abertura. É. O Foteibo é tudo. O Foteibo é tudo, cara, hoje em dia. Takeshi. É só contratar. Antes de mais nada, precisa ser três pessoas pra fazer um Chrono Trigger, né, gente? Yuji Horii, do Dragon Quest, Akira Toriyama. Sim. Esse é o mais próximo. E o Jirama Monsanaguchi. Não, não, mas o Sakaguchi sai, sai. O Sakaguchi, ele tá de boa. Tá de boa. Não, eles já mostraram que com o Chrono Cross eles conseguem fazer alguma coisa legal, se eles quiserem. Sakaguchi. 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 Quem que é o Sakaguchi? Quem conhece o meme, por favor, comente. Sakaguchi nos comentários, por favor. Mas Chrono Trigger 2 é o que eu queria do fundo do meu coração. Por isso que ele tá no primeiro lugar na nossa lista aqui. E ele merecia, ele foi um jogo que marcou a época, merecia uma continuação digna do seu legado. Você concorda? Concordo. É isso aí. E vocês, que jogos clássicos de 16 bits, pode ser até 32 bits, vocês gostariam que ganhasse... Pode ser de 8 bits. É, 8 bits também. Vocês gostariam que ganhasse uma continuação direta, assim, sei lá, Bart Simpson vs Space Mutants 2, Double Dragon 2, já tem. Não, mas pode ele, por favor. Mas é isso aí, deixa pra gente nos comentários que jogo clássico você gostaria de ver uma continuação direta. Capitão Comando 2? Pode ser, eu gosto, Capitão Comando. E até o próximo programa. Cadillac Dinossauro 2. Também gostaria, também. E aí E aí E aí E aí